Música Legal galera, chegou o grande dia, depois de muito comentário, depois de muito se esperar plug, Andresa. Ah, nós já estamos, já estamos calejados, já somos da noite e agora mais um novo desafio, depois de Biero, plug, conta pra gente aí esse novo desafio aí. Então, plug é um bar interativo, que a galera pode vir aqui, brincar, jogar, se divertir, twittar, enfim, tudo. A gente é com uma programação variada, a casa abre de terça a sábado, público acima de 18 anos. Então eu posso vir, eu posso vir. Pode. Há muito tempo. E aos domingos é a matinê da Projeto Connect. Legal, o que eu achei interessante, Andresa, que os instrumentos lá, que é o Guitar Hero, como é que é o nome disso aí, explica pra gente. Então, onde é que surgiu essa ideia aí? Então, os pubs americanos estão implantando esse sistema, que é o Karaoke Guitar Hero, que é o que a gente está implantando aqui, é a primeira casa no Brasil a fazer isso. Legal, parabéns. Então, é, claro, a gente se espelhou com as casas de lá, que lá é onde começa tudo, né? Certo, é verdade. Quer dizer que até nós, por exemplo, eu que não entendo nada de instrumento, né, posso sentar lá, eu posso ficar em pé, pegar uma guitarra, tocar e vou só acompanhar o som, como é que funciona ali. Ele lê, copia as letras, copia o dom, como é que funciona ali. Vander, vai jogar. Vai jogar, então tá. Pra descobrir, tem que vir jogar, tem que sentir, ver como é que é, pra daí... Tá, pra terminar aqui contigo, olha aqui, o bar vai abrir que horas? No final da tarde? Todos os dias, a partir das 20 horas, às quintas e aos sábados, banda ao vivo, sexta-feira tem DJ, e os outros dias, e todos os dias, inclusive, tem o Guitar Hero, o Kinect, que é o tal do videogame sem controle, que o controle é o teu próprio corpo. Vai ser bacana, vamos montar uma banda com o pessoal do Freeway, e a gente vem aqui pra dar uma... pra mostrar pra eles, pra esse Guitar Hero, como é que se toca esse negócio aí. É, isso aí, inclusive, a gente vai promover campeonatos. Campeonatos? Sim, sim. Tô dentro, tô dentro, vou desafiar você. E conferindo aqui, na inauguração do Plug, esse bar maravilhoso da Andresa, Fernandinho e Gonçalves, Boliana Moraes. Tudo bem? Hello! Fernandinho, o que você achou do bar aí? Muito bonito, decoração maravilhosa, né? Inclusive, tem as novidades também, como a parte de games. Muito bacana, olha, realmente, então, todo mundo de parabéns. Podemos montar uma banda agora aqui, né? Pois é, quem é que vai cantar? Poliana. Poliana? Poliana canta bem. Ah, então tá bom. Assina embaixo. É verdade. Poliana, você canta alguma coisa? Eu danço, cantar não. Olha aqui, gente, pra quem não conhece aquela grande mulher lá no Baracubá, na balada com o Freeway, eles estão falando dessa mulher aqui, Poliana Moraes. Boa noite. Boa noite. E aí, galera do Freeway? Primeiramente, o que você achou do bar aqui, do Plug aqui, Poliana? Muito interessante, é uma proposta diferente pra Joinville. Muito bonito, o negócio dos games vai ser muito divertido, gente bonita. Mais um novo lugar pra galera que tá por aí se encontrar aqui na Plug também, né? É verdade. É um bar diferente, né? Uma temática diferente, né? É, bem diferente. Uma proposta diferente pra Joinville e pra quem não quer tanto sertanejo ou pagode, pode vir aqui, curtir uma música um pouco diferente e se jogar nos games ali, que é muito divertido também. Olha, é um bar diferenciado, né? A Andressa saiu do comum. A gente conhece vários bares, nós que frequentamos a noite, hein? O bar diferente. Primeira coisa que eu adorei aqui é que não tem mesa. É bom, tem espaço. Aí todas as pessoas se relacionam. Tu esbarra, tu conversa. E aí, você fica sentado aí, fica meio inibido, né? É verdade. A Andressa marcou um ponto grande com isso. Você vê, tá todo mundo... Oi, tudo bem? Quanto tempo, né? Em pé, circulando. E essa é a ideia de um bar, né? Eu gosto de bar assim. E como você diz na sua coluna, você acaba encontrando pessoas da Joinville, que às vezes é difícil. Você vê hoje em dia. Hoje, Matusalém tá aqui, né? Pô, agora essa foi cruel. Essas inaugurações são legais por causa disso, né, Vandé? A gente reencontra amigos, vários amigos. Normalmente a galera não sai, cada um tem sua vida, o programa e tal. E hoje a gente tá encontrando várias pessoas aí. Eu encontrei nego aqui no tempo do ginástico. Faz tempo, hein? No Batura Ité, ó. Nós estamos corridos, né? É verdade. A quilometragem já... Já tá bem alta. Bem alta, tem que mandar baixar, né? Come on! I want to rock and roll all night I want to rock and roll all night I want to rock and roll all night Palco livre não pode voltar. Ah, não pode. Falou em rock and roll, falou em banda, é pouco livre que tá na área. É certo. Tem acompanhado o programa, Anderson, tá muito legal. Legal, Vandé. Programa muito bem desenvolvido, uma pauta maravilhosa. Legal. E aí, como é que tá esse trabalho de vocês aí? Ó, tá bem legal, cara. Bem positivo mesmo, né? Você foi um dos caras que foi um incentivador. Você lembra daquele primeiro papo que a gente teve lá na TV, né? O Vandé falou, ó, o começo é difícil, mas não desanima, vai em frente. E assim, tá cada vez melhor, cada vez crescendo, isso é um bom sinal, né, cara? Até porque a gente sabe o que é bom. É, não tão trabalhando pra isso, né? E o bar aqui? O bar tem tudo a ver com vocês aqui. Ó, bem legal, cara. Bem legal. A plug tá com o Palco Livre, apoiadora do Palco Livre, né? E realmente a gente quer tá divulgando, porque é um espaço pras bandas. A gente sabe que precisa mesmo desse espaço, né, Vandé? Então, pra gente, assim, tá sendo um privilégio estar junto com a Andressa nesse projeto aí, ajudando a divulgar. E vamos tá divulgando as bandas, a agenda, né? Sempre interagindo com o Plug Bar Interativo. Eu acho que é legal, porque tem propostas de Joinville de bares pra você sentar, conversar. Tem proposta de bar pra você ir comer alguma coisa. Agora tem um bar que você pode vir brincar de joguinho. Todos os homens gostam de joguinhos. É verdade. E as mulheres podem aprender e jogar junto, se divertir. É verdade. Eu concordo com você. Vamos ter essa oportunidade agora de fazer esse trabalho, esse trabalho que eu digo assim, de diversão, mas uma coisa bem pra cima, bem gostosa. Ei, falando em jogo, teu filho já usou a camiseta do Flamengo? Do Flamengo. O Falco não quis que ele usasse, mas ele usou. O Falco perguntou, e a camiseta do Flamengo? Já usou ou não usou? Usou a camisa, e tá lá guardado, lá. Pô, a gente comprou uma camisetinha desse tamanho do Flamengo. Muito obrigado. O moleque já usou e adorou. Daqui a pouco ele tá aqui jogando. Com certeza. Aliás, vou bater um papo com o Falco e vou perguntar pra ele. Se tiver mais uma, vem cá. Falco, vem cá. Boa noite. Tudo bem, Falco Neve? Boa noite. E o bar aí? Maravilhoso o bar, né? Muito legal. Ambiente muito bacana. A Andressa foi muito feliz na decoração. Todo muito bem à vontade. Tá muito legal. Beleza. Agora eu tava falando com a Rejane ali, a Rejane é a noiva do Falco, né? E aí o seguinte, esse casamento eu vou, esse casamento eu vou. Aquela camiseta do Flamengo que você trouxe no Rio de Janeiro com a Rejane, o moleque já usou. Já usou. Quando for de novo, traga outro. O pai não tem culpa, né? É verdade, mas é que já vem, tá no sangue, tá no sangue. Ó, o Brasil é revê-lo na noite aqui. Com você e Rejane. É sempre bom encontrar um casal alegre, maravilhoso como vocês. E é sempre bom encontrar você, mesmo sendo flamenguista. Não tem problema, a gente se acerta aí, né? Um abraço, Pablo. 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 Um abraço, Pablo.